A suposta line-up aí que a galera tava suspeitando que seria a do Liquid se confirmou. E que timaço, hein, maestro? Meu Deus do céu, hein? E joga RMR das Américas, viu? Isso aqui pode entrar no caminho do Brasil rumo ao próximo médio. Cara, pode entrar, é um timaço. E assim, craque, você já tava comentando um pouco sobre isso. E vou aproveitar, puxar um gancho de algumas coisas que você falou, somado com o que eu já falei. Quando a gente olha pro time, a gente já busca um pouco de histórico de cada jogador, você já fala que é um time que briga por top 1, certo? Então, só de olhar, você fala, é um time que é montado pra brigar por top 1. Porém, quando você fala só de histórico, né, você pode tá confundindo e colocando alguns times, algumas equipes que meio que passou o tempo ou sabe que vai ser mais difícil. Um exemplo aqui, né, tem vários outros, mas um exemplo aqui que a gente poderia dar é a Imperial, por exemplo, né? A Imperial, quando foi criada por histórico, você poderia falar por histórico que buscaria o top 1, mas pelo histórico recente, ninguém falou que a Imperial iria buscar o top 1. Todo mundo tava, né, com calma, falando, vamos ver o que a Imperial vai fazer, etc. Agora, o histórico desses jogadores, até dos erros como coach, já é um histórico, né, da maioria dos jogadores, que sempre briga pelo top 1, e o histórico recente, nós temos dois jogadores que estavam no top 1, que é o Twist e o Cajun, né? O Cajun no CSGO praticamente terminou no top 1 até a Vitality ganhar o Major, né? E o Twist estava no top 1 do CS2 e ficou no top 1 com a Faze durante muito tempo. Então, assim, não é à toa, né, que esses jogadores aceitam jogar num time com o Nafi Fly e Equindar e Skulls, né? Então, a gente tem o Nafi Fly, que o Twist sabe muito bem que pode chegar longe com ele, o Equindar, calma, garoto, valeu sua experiência de game leader, agora nós queremos você porque você sabe fazer bem, quer meter suas loucuras e suas play aí, que você joga bem nessa daí, vamos te dar liberdade e deixa que o papai aqui comanda, Cajun falando isso, no caso, né? Não eu, né? Deixa que o Zeus e o Cajun ajudam no comando ali e tu vai dominar a banana lá melhor que o Nico. E o Skulls, cara, que é um garoto que o próprio HLTV citou, né? Como um ótimo teammate, né? Ter um ótimo teammate como o Skulls, né? Então, cara, eu de verdade, né, apesar de sempre a gente ter a brincadeira que eu gosto muito da Liquid, né? E gosto mesmo, agora somando Zeus e Skulls, fora esse time aí, eu tô bem ansioso pra ver, ainda mais porque eu acho que o Cajun, claro, também com a ajuda do Zeus, mas eu acho que o Cajun já mostrou várias vezes que ele consegue achar o caminho de um bom trabalho, né? Então, vamos ver se ele consegue achar com essa Liquid também. Espero que não atrapalhe muita gente no RMR, mas, sendo bem sincero, o time não jogou ainda, não dá pra gente analisar, então só dá pra gente analisar isso que eu falei, favoritaço pra chegar no Major esse time.